Deus, Ele vai fazer por você, maravilhas você vai ver, entregue a sua vida nas mãos de Deus. Na continuidade do nosso programa, eu gostaria de conversar e tem muita partilha, o programa só começou. A gente está provocando, eu estou na verdade cutucando você com o varacurta, não, eu estou cutucando você com um princípio básico do Evangelho, amar e o amor concretizado em gesto. Eu queria começar fazendo a pergunta para você, seja bem-vinda, é um prazer tê-la conosco. Obrigada. A adoção é um ato responsável, racional ou um ato de caridade? É um ato de responsabilidade, de grande responsabilidade. A adoção é se tornar pai e mãe, então precisa de muita responsabilidade quando decide isso. Opa, gente, não dá para mandar de volta porque tem defeito de fábrica. Com certeza não. Então por isso é responsabilidade muito mais do que caridade. Com certeza, porque na caridade a gente espera que o outro também seja grato ou demonstre isso. E filho, ele demonstra de diversas formas, mas às vezes não como nós esperamos, né? E é filho, é filho e todo filho, seja via biológica ou pela adoção, precisa ter muita responsabilidade para decidir isso e para querer isso. Obrigado. Doutor Sérgio Luiz Creus, eu gostaria de dizer, o senhor viu que várias vezes eu provoquei ali esses números que são um tanto dispares, né? O que é que acontece? O senhor que tem uma ONG, o senhor que trabalha nessa área, não é só juiz, o senhor é comprometido com essa questão da adoção. Por que essa realidade no Brasil? Bom, na verdade são vários fatores que levam essa situação de crianças muitas vezes permanecerem em longos períodos acolhidos e não conseguirem a adoção. Muitas vezes há esse problema da justiça que demora muito. Esse seria um ponto. Esse seria um ponto. E há também o perfil das crianças que vão para a adoção. Nós temos uma característica aqui no Brasil de não adotarmos adolescentes ou crianças maiores ou aquelas com problemas de saúde. Isso, graças a Deus, vem mudando. Isso era uma realidade que aos poucos está sendo mudada. Exatamente. Está sendo mudada. Antigamente a gente só conseguia fazer essas adoções para o estrangeiro, para fora. Hoje não. Hoje os grupos de apoio à adoção e a própria justiça têm investido para dar visibilidade a essas crianças e esses adolescentes que também precisam e necessitam dessa convivência familiar. Existe algum, Rariana, alguns outros pontos que também dificultam e tornam essa adoção também complicada, que dificultam o processo? Veja, o processo de adoção tem essa conta que o padre falou que não fecha, como o doutor Sérgio falou, que nós temos as crianças acolhidas e quem está dentro do perfil e quem não está dentro do perfil do que desejo. Então, crianças mais velhas têm nas instituições para serem adotadas, né? O grande desafio é você estar aberto a conhecer esse outro com o que ele traz, sem rejeitar as dificuldades que virão, como se não te pertencesse, porque, enfim, até ali não foi você que criou, você que trouxe aquelas problemáticas, né? Então, acho que esse é um grande desafio. Doutor Sérgio, o que é uma família apta para adoção? A família, então, do outro lado, vai se habilitar, vai se cadastrar, ela vai passar por uma avaliação técnica, psicológica, para ver qual é a motivação dessa adoção, para que não seja um ato de caridade, de solidariedade, enfim. Porque a adoção é muito mais do que isso, não é para fazer... Então, aquela música, como é que era o nome ali, a banda? Vamos ver se vocês estão ligados. Aquela, troca um cachorro por uma criança pobre, não vale aqui, né? Não. Lembra dessa música? Eduardo do Zé, o Quarentão sabe lá, não sabe? Oh, gente. Então, isso não pode pensar, porque não é um animal de estimação. Não, claro que não. E depois, muitas vezes as pessoas, não, tem um problema, tem uma depressão, como foi dito aqui, como tem, às vezes a pessoa sente-se sozinha, Então, para resolver o problema do adulto, ela vai adotar. Essas adoções, normalmente, são fadadas ao insucesso. Então, hoje, a adoção, não como antigamente, hoje ela está voltada a atender ao interesse da criança e não dos adultos. Vamos de música? Vamos lá? Grupo Cantares Vale de Ossos Secos. Nossa Senhora. O que é isso, ô, 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 Manzotti? Vale de Ossos Secos? Vai lá. Acho que é Jeremias. Jeremias. Vamos animar aí, galera, nas palmas. Vamos que vamos. Dançando, dançando. Foi Deus que mostrou a Ezequiel o vale de Ossos Secos sem nenhuma vida. Ezequiel, ô, Manzotti. Uma terra perdida já sem esperança, um povo derrotado por não ter saída. Mas o Senhor, mostrando compaixão, mandou o profeta assim falar. Ossos Secos, ouçam essa palavra. Recebam o Espírito e a vida tornarás. Venha o Espírito dos quatro cantos, sopra que quero reviver. Despertarei como soldado, dias de glória viverei. Venha o Espírito dos quatro cantos, sopra que quero reviver. Respeitarei como soldado, dias de glória viverei. Levantarei. Celebrarei. Pois o Espírito de vida desceu e vida nova me deu. Levantarei. Celebrarei. Pois o Espírito de vida desceu e vida nova me deu. Dias de glória viverei. Obrigado pela presença. Gente, eu gostaria de falar sobre algo que tem a ver com a obra evangelizar, é preciso. Nós estamos mandando sempre o jornal, todo mês. Todo mês você recebe o jornal do evangelizador, que vai temas, artigos de padres, religiosos, bispos, arcebispos, cardeais. Gostaria muito que você nos ajudasse, tornando-se um associado, 0 operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60, dígito 1. Programa de rádio para mais de 1.600 emissoras de rádio, que são distribuídos gratuitamente. Conteúdo de TV, 24 horas. São 40 sacerdotes, bispos que apresentam. Por isso, torne-se um associado. E eu conto com a sua ligação agora. 0 operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60, tecle número 1. Eu vou repetir. Uma obra que é benfeitora nacional. Pega o seu telefone, se disponha na generosidade, na caridade. Você está desse lado, passe para o lado de cá, através da sua colaboração. 0 operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60, dígito 1. Eu quero chamar... Roda o VP, por favor. Nós estamos aqui no Lar Moisés, uma casa de acolhimento, aqui com a Núbia Coleto, que é psicóloga, que vai conversar com a gente. Só para a gente entender o que é essa casa de acolhimento. Todas as crianças que estão aqui, estão aptas para uma família substituta, para uma adoção? Não, nem todas. A criança vem para a casa de acolhimento porque, de alguma forma, seus direitos foram violados. Então, ela foi acolhida, foi tirada de uma situação de risco. E quando começa o processo judicial delas, a família tem a oportunidade de tentar recuperar a guarda. Se reestruturar e fazer algumas adaptações para que essa criança volte para o seio familiar. E nós ajudamos também nesse processo. Sua família vem, visita, a gente faz orientações, faz atendimentos para todo mundo. E fica cuidando da criança. Ela mora aqui com a gente durante esse período de processo. Em último caso, quando não há mais possibilidade de reinserção aos pais ou à família extensa. Como que a criança vem parar aqui? Você comentou, quando ela tem o seu direito negligenciado. Mas quem que diz, ó, essa criança teve o seu direito negligenciado, ela vai para uma casa de acolhimento? Existe em Curitiba uma rede de proteção à criança. Quando se detecta que é necessário, acolhe a criança por medida judicial do Conselho Tutelar e ela vem para nós. Ela vem morar aqui. E aqui, as crianças, elas vão parar. Qual é o maior motivo dessa negligência? Muitas vezes a família está um pouquinho desestruturada, no sentido de que os pais são usuários de droga, né? Ou eles estão em vulnerabilidade social. Claro que existe também a violência física, psicológica, sexual. Esses tipos de negligências que a gente diz, né? Que a criança não consegue evitar esse risco e os responsáveis devem protegê-la. E se não há essa proteção, é um critério para se acolher essa criança. Eu gostaria agora de conversar com duas pessoas que são muito importantes aqui neste programa. Eu quero conversar com a Carla. Obrigado por ter vindo, Carla. E obrigado, Inês. Lembrando que ainda nós temos um outro casal que eu não conversei ainda. E é Proposital. Proposital porque são histórias de vida. E eu quero conversar com você, Carla. Como te toca esse tema da adoção? Primeiramente, boa noite a todos. O tema da adoção para uma mãe adotiva é muito importante. Porque toca demais o nosso coração. Você é uma mãe adotiva. Eu sou uma mãe adotiva de uma menina maravilhosa. Como é o nome dela? Que chegou no dia de São José. Sério? Sério. Em 2004. Em 2004, a filha dela chegou no dia de São José. Que inclusive está faltando o meu São Josézinho aqui. Que eu digo São José Providenciai. E São José que é o pai adotivo, né? Exatamente. Como é o nome dela? Giordana. Você a esperou por muito tempo? Na época, era um pouco mais rápido esse processo. Então levou por volta de 10 meses. Certo. Mas para mãe adotiva, eu sempre brinquei. É uma gestação de jegue. Porque levou 10 meses. Mas como que foi esse processo de você chegar a decidir, eu vou adotar? Foi muito bem conversado com o meu marido, que hoje não pôde estar aqui em função do trabalho. Eu acho que o casal, quando é casal, porque as adoções não precisam ser só feitas por casais. Quando é um casal, os dois têm que conversar. E no caso, houve uma resistência no primeiro momento com o marido? Nenhuma. Opa, uma salva de palmas, que todos os homens ajam assim. Amém. E aí vocês entraram e, sendo bem honesto, estavam dispostos? O que Deus mandar será bem que isto? Sim. Que bom. Que venha, que venha a nossa filha. Tanto que no dia que eu soube que ela viria, eu falei para a minha técnica. Ela disse assim, você quer saber como ela é? Eu falei, não me interessa. Ela pode não ter os dois braços, as duas pernas. Ela é a minha filha. Louvado seja Deus, gente. Posso te dar um abraço? Eu gosto. Em nome de todos. Gente, que coisa mais linda. Essa frase é muito marcante. Eu perguntei se ela estava aqui, mas tem fotos, não tem? Senta aí, por favor. Desculpa ter ela feito levantar. Está aí o seu marido, como é o nome dele? É o Rogério, a Jordana e eu. Que maravilha. Sua vida foi uma mudança. Nossa, é a melhor mudança do mundo. Amém. Eu não fui mãe por barriga. Já tenho bastante, né? Não precisava. Você que tem o que dizer. Mas eu tenho espelho em casa. Mas foi uma gestação difícil. O parto foi um pouco mais fácil. Dolorido também, porque é uma angústia. Para quem espera. Mas quando chega, é o sorriso de filho e sorriso de mãe. Tanto que a minha filha, ela estava num lar onde jamais tinham escutado a voz dela. E eu sempre disse, a minha filha vai chegar em março. E ela realmente chegou em março. Ah, bem. Fernanda, como é que está a reação das pessoas aí? Eu faço muitas interações aqui, se emocionando com o testemunho da Carla. E a Cleusete, ela diz assim, Eu venho tentando convencer meu marido a adotar. Mas ele não aceita. Eu não teria problemas em adotar. Aliás, eu não quero mais engravidar. E meu filho vive pedindo o irmãozinho. Se fosse para adotar, eu adotaria uma criança com 5 anos de idade. É a Cleusete da Paraíba. Obrigado pela participação, Cleusete. Continue mandando a sua participação. Lembrando, mas notinho, que nós estamos com o youtuber, não é? www.youtube.com.br Padre Reginaldo Manzotti, cheio de conteúdos personalizados. Eu entrei antes do programa começar e está ótimo. O Manzotti, e todo mundo tem o aplicativo do YouTube no celular, não é? É só baixar lá, entra no seu celular, com certeza tem. Procura www.youtube.com e se inscreve no canal. Para seguir tudo o que tem lá. Está certo. Você fica sempre olhando lá. O dia que eu estiver fazendo coisa chata, você me chama a atenção, tá bom? Pode deixar, eu dou um toque no senhor, sim. E eu queria conversar com você, Inês. A gente escutou a Carla falando assim, a gente percebe que o que ela falou foram palavras que foram amadurecidas na vida. Como foi para você? Para nós, meu marido também não pôde estar presente aqui. Mas o nosso abraço. Foi muito emocionante. Nós passamos por dois processos, né? Nós temos um casal. Então, o Pedro chegou com dois meses de idade. E foi muito emocionante o fato, no momento que você vai conhecer, você já olha, já tem uma troca, uma emoção muito grande. E já de início tem essa troca entre a criança e a gente. É muito gostoso. E foi muito bom. Foi muita alegria. E com a minha filha também. Foi com cinco anos de idade. É um processo diferente, que é uma adoção tardia. Mas a emoção é muito grande. Há um tempo de namoro, né? Sim, claro. Que a gente não, com uma criança de cinco anos, você tem que ir se adaptando. Ela, a gente também. E é muito gostoso. Não tem... Dá um medo da carga que vem? Não, de jeito nenhum. Esse receio. Eu estou perguntando para vocês que estão na lida. Depois eu posso perguntar para psicólogo. Desculpa dar as costas. É que eu queria fixar o olhar. Para mim é importante muito o olho da pessoa. Você nunca teve medo? O que é que vem por aí? Filho de quem? Qual a raiz? Porque muita gente diz assim, eu não vou adotar porque é complicado. Pais alcoolistas, pais, não sei, a carga genética. Nunca te passou essa preocupação? Não, nunca me passou. Porque se eu tivesse um filho biológico, aonde está a segurança de que esse filho não me daria problemas? Eita! Toca o sino, sacristão. A corneta também, sacristão. Tu está quieto aí, meu filho? Falou a voz da sabedoria. Mas a gente escuta muito isso, não é verdade, Inês? Sim. Assim, nós, nosso processo, quando a gente foi fazer o início do processo, a parte burocrática, nós também não colocamos nenhuma exigência. Ah, que tem que ser menina de olhos claros ou que não tenha tido um histórico da mãe, alguma coisa assim. E é impressionante como fomos abençoados com crianças lindas e saudáveis. Quando você fala no plural, por que você fala no plural? Crianças. São duas adotivas? Duas. Gente, veja as fotos. Você acha que foi uma adoção? Foram duas. Duas adoções. Ali é você, quem mais? O Pedro, a Cassiane e o João Bosco. Muito bem. Então, seu marido é o João Bosco? Isso. E eles são irmãos ou são de pais diferentes? De pais diferentes. E se dão bem? Sim. Se dão bem, se dão mal, se dão bem. Como todo irmão, né? Todo irmão. Isso, é uma delícia brigar em casa com os irmãos. Nós éramos em... Somos em seis. Três mulheres e três homens. Três brigávamos até hoje. A gente sai passear junto e briga. No bom sentido, né? Então, mostra mais uma foto. E no princípio, você achava que iria adotar uma ou um. Na realidade, foi uma decisão. A gente adotou em tempos diferentes. Mas a decisão... Com a diferença de cinco anos nesses dois processos, né? Maravilha. Parabéns aqui. Uma adoção, duas adoções. E pasme, temos mais casos a ser partilhado com você. Eu queria desde já agradecer, Carla Inês. Vocês não sabem, e eu acredito que o doutor Sérgio também e a Hariane percebem que trazer um tema desse é abrir muitas janelas para um Brasil diferente e para corações preenchidos de pessoas. Gente, eu vou para o intervalo, eu volto já. Vamos cantando? Eu gostaria de cantar. E volto com o Padre Missão. Daqui a pouco. Tchau. 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 Pai, nossas crianças...